Ok, só saber o que é o problema técnico, só um momento. Agora sim, agora sim estou ao vivo aqui com vocês na Comunidade das Minhas Obras e venho para lá de um assunto muito importante, portanto, olá, olá, quem está aí desse lado, faz favor, agora comente a dizer olá, não fala, olá, estou aqui, façam questões, hoje estou aqui em nome da Academia Mal, vocês já têm ouvido falar desta Academia, vamos lançar cursos na área do empreendedorismo brevemente, estejam atentos, e o tema que trago hoje é comunicar no online. Agora eu sou uma fita, acho que aí tem uma fãs borralha, é o nome que eu gosto de ser conhecida no online, sou estratégia em negócios digitais e trabalho muito esta parte da comunicação e da estratégia, e por isso é que eu acho importante trazer este assunto, comunicar no online. Ora, a maior parte das pessoas, dos empreendedores, acham que se posicionam no online, nas redes sociais, começam a escrever uns posts, fazem uns vídeos e está tudo certo que a comunidade que querem alcançar vem até eles. Acham que sim? O que vocês acham? Não, não é? Claro que não. Para podermos comunicar no online, temos que saber várias coisas. Primeiro, dar a conhecer o nosso produto, quem é o nosso público-alvo, qual é o nicho onde nós estamos inseridos, qual é a estratégia que queremos comunicar, a estratégia envolve várias coisas. Primeiro, as redes sociais, vamos, se queremos estar situados, se queremos estar no Facebook, Instagram, em todas as redes ou só algumas. Site, como é que vai ser a nossa comunicação no site. YouTube, teremos o YouTube ou não. Google My Business, portanto, eu falei, já falei aqui, nas minhas mentorias à segunda, sobre a importância do Google My Business. Portanto, malta, toca de colocar lá a vossa presença. E isto tudo é importante na altura de comunicar. Portanto, não é só chegar aqui às redes sociais, bora lá comunicar e está feito. Nada disso. Isto é o princípio da comunicação. Então, vamos lá fazer aqui um raciocínio. Eu estou a falar. Vocês daí estão a ouvir-me. E isto tem que ser um tomalada cá. Se a pessoa que está desse lado não tiver interesse na minha comunicação, ela vai abandonar-me, certo? E não vai querer saber aquilo que eu tenho para dizer. Porque pode não ser o meu público, pode não estar interessado no meu conteúdo, pode não estar interessado nas minhas dicas, na estratégia e marketing. Não lhe interessa isso para nada. Então, não vai haver aqui uma relação de comunicação comigo. Então, por isso é que, quando vem comigo, tem comigo e pergunta uma falda, eu não estou a conseguir comunicar no online. E eu começo a fazer umas perguntas. Onde está o posicionado? Como é que estão os postos? ver a descrição que está no site e nas redes sociais. Isto tudo importa. E há aqui um processo muito grande, até de podermos dizer, que estamos a comunicar corretamente para o nosso cliente, para o chamado avatar. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer. Antes de começarmos a comunicar no online. Uma estratégia. Big one. Objetivo. O que é que nós queremos? Quando não temos definido o que é que nós queremos, não conseguimos passar mensagem para ninguém. Então, o que é que nós queremos? Começa por aqui. E eu digo sempre, vamos ver a concorrência. A melhor estratégia que há, e eu ensino a estratégia SMART, a estratégia de concorrência, a estratégia de Ocenas 1, não vou chamar para aqui, e uma outra desenvolvida por mim, a que eu chamei estratégia triangular. Isto tudo é um processo de aprendizagem. E nós aprendemos muito bem dos outros. E aprendemos muito observando a maneira como eles comunicam aquilo que está presente, e o que não está, que é muito importante, aquilo que eles não estão a fazer. E aí, a tal estratégia de Ocenas Azul. Mas não é isso que eu venho de falar aqui. Venho de falar do processo, até começarmos a comunicar. Portanto, objetivo, estratégia, aprendizagem, observar, para perceber em que redes sociais está o seu público, para perceber, depois de definir o produto, não vai dizer, ah, eu estou no mercado do retalho. E ok, mas depois vem-me perguntar, então mas faz o quê dentro do mercado do retalho? Portanto, vamos alfinilar esse produto, para percebermos o que é que fazem. Ainda há bocado estava a ter uma reunião, estava a dar umas dicas a uma colega, em que eu, há uns anos, quando eu me iniciei, perguntavam, o que é que fazes? Uma fala, eu disse, olha, eu sou formadora e consultora em marketing digital. E ficavam a olhar para mim. E eu percebi, há alguns tempos, que as pessoas ficavam na dúvida, mas marketing digital é muito baixo, então, mas faz o quê? Ok? E eu senti necessidade de afunilar. E agora, eu digo que sou estratégia em negócios digitais. E as pessoas, quando me procuram, já sabem que é esta parte que eu vou trabalhar. Não quer dizer que eu não faça mais coisas, mas é aqui que eu me identifico. É aqui que as pessoas vêm ter comigo, como de ser especialista em estratégia. E depois perguntam-me se tenho produtos, se faço sites, se tenho trabalhos em redes sociais. Mas a base que procuram é esta estratégia. Então, vamos lá afunilar o meu produto. Claro, eu posso ter mais do que um produto, mas vamos afunilar e dizer ao mercado, o meu produto é este. E vamos, depois, trabalhar a persona. Saber para quem estamos a comunicar. Porque, se não percebermos quem é o nosso público, podemos colocar o que fizermos no online e que ninguém nos vai entender. Então, perceber quem é o nosso público-alvo e conseguindo perceber quem é a nossa persona e podem construir aí até cinco personas, é muito importante para a vossa comunicação. Portanto, quem está aí, faz favor, digam olá, deem o vosso parecer, se estão a fazer estes fases que estou a indicar. Depois, e creio que aqui o avatar é o processo mais difícil para toda a gente perceber para quem é que eu vou comunicar. Mas é muito importante, porque daí não vamos comunicar para toda a gente. Ok? Vamos comunicar só para alguns. Porque, como eu disse lá no início, nem todos identificam com o nosso produto. Portanto, vamos só aqui comunicar para alguns. E está tudo ok. Porque as pessoas depois, olá, olá, Mara, e as pessoas depois identificam-se connosco e vêm até ter... E agora, perdi-me aqui a dizer olá. Vou racer, mas eu já vou pegá-lo. Identificam-se connosco, identificam-se com o nosso produto e vêm ter... E perguntam, olha, uma falda, eu tenho necessidade disto, pode-me ajudar? E foi desde que eu disse, eu sou especialista em... Portanto, muito importante dizerem, anicharem o vosso mercado e perceberem para quem quer trabalhar. Porque eu digo desde já, eu não trabalho para grandes empresas, não me interessam os grandes, interessam os pequenos que estão a ter dificuldades neste momento e não estão a conseguir construir o seu negócio. Principalmente nesta fase difícil de pandemia que aqueles que estão se a mexer estão a conseguir e há pessoas que querem e não estão a conseguir dar a volta. Então é para eles que eu quero trabalhar e é para eles que eu comunico e vêm até mim. Ok? Por isso é muito importante estes espaços todos para saberem comunicar. Uma vez passando estas etapas todas e vou voltar a dizer objetivos, estratégia, anichar o mercado, persona, temos o quinto, que é o conteúdo, que é aquilo que vamos escrever ou fazer vídeos ou fazer posts de imagem, mas já sabemos o que é que queremos porque começamos a perceber que é o nosso público, começamos a perceber que ela é necessidade do nosso público e aí conseguimos comunicar. Ok? Este é o processo para se comunicar no online. Não há milagres, a não ser que sejamos um Ronaldo que não se precisa de abrir muita boca para as suas imagens. Mesmo assim, com certeza que o tempo há pessoas que vão abandonando. este é o princípio da comunicação. Não se chega às redes sociais e toca a comunicar. Gostava de ver aí umas perguntitas. Faz favor, coloquem aí umas dúvidas para eu responder. Portanto, existe uma forma, sim, e é este o processo para comunicar. E não se esqueçam de outras coisas importantes quando vocês estão aqui a comunicar no online. Que é, se não é chegar aqui, despejar e vamos embora. Eu disse no início que isto é o princípio da comunicação. Eu sou emissor, vocês são receptores. E depois, quando aqui a Mara colocou, e como voltou aqui a colocar a sua pergunta, que às vezes é difícil centrar e ouvir esses conselhos, mas já estou a entender bem hoje. Obrigada, Mara. Às vezes esqueço-me, já nem leio, por nervosismo, mas não é falta de interesse. Não, Mara, se calhar não estás num momento certo para observar o conhecimento, ok? Às vezes é preciso estarmos num timing certo para compreender certas coisas. E podes não estar ainda nesse timing, podes estar num processo ainda de estruturar o teu negócio. Então, como eu estava a dizer, isto é o emissor-receptor. Neste momento, a Mara reagiu àquilo que eu disse e alterou o seu emissor e eu respondi sendo o receptor. Lembram-se do princípio da comunicação. E aqui traz o online exatamente da mesma maneira. Portanto, quando vocês colocam um post, por amor de Deus, ponham qualquer coisa a quem me responde. Não é só dizer, ah, ponham like, comentem, partilhem, interagem com a pessoa. Vejo aqui muito num grupo das mulheres à obra. Obrigada, Elmar, pela tua intervenção. Vejo aqui, muito num grupo das mulheres à obra, as pessoas põem um post e depois ficam num silêncio, ficam caladas. Não está certo, vocês querem um feedback, então, como já me aconteceu ter milhares de comentários, eu não consegui e pus um like e um bonequinho, faz favor de responderem. É bonito, fica bem. A pessoa sente-se que houve interesse na sua participação, ok? Vocês pediram ajuda e elas interagiram e deram-lhes o vosso feedback. Cai bem, preocuparam-se, então, retornem. E a mesma coisa nos vossos postos, quando vocês pedem para as pessoas comentarem, vão lá responder, vão lá interagir, ok? Não deixem as coisas em branco. Portanto, passamos aqui o processo todo, da comunicação, estamos a publicar e onde é que vamos publicar? Nas nossas redes sociais e fica por aqui? Não. Eu acabei de dar aqui o exemplo do grupo das meias à obra. Portanto, neste momento, eu vou dizer onde é que eu estou presente. Estou presente, ok? Porque eu sou estratégia e barriga digital e estou presente em muitos canais. Mas vou só dar aqui alguns. Facebook, Instagram e Youtube. Pronto, não vou dizer mais. E depois estão os grupos que temos interesse porque a nossa comunicação não para só nas nossas contas pessoais. Ela continua para além. Ela vai para os grupos onde nós estamos presentes, onde temos interesse. Ok? Por certeza que vocês estão em mais do que um grupo, nem que seja para pesquisar, para perceber o que se passa, só para interagir, mas estão lá. então levem o vosso negócio com vocês, ok? Levem para lá o vosso negócio. Não precisa ser de uma forma descarada e de vender, porque se começam a vender as pessoas fogem. De uma forma mais básica, mais simpática, dizer, olha, eu também sei disto, olha, vamos aqui pensar. Vamos voltar ao que há retrosaria. Alguém precisa de cozer um botão. Onde é que eu vou comprar a linha? E alguém deste lado diz, olha, eu tenho uma empresa que faz costura. Estás interessada? Se quiser, eu estou tomando contato. Mas eu dou-te adicta. Põe linha da mesma cor, agulha, botão e cose. Aqui é um exemplo muito básico. E começa aqui a haver uma interação com a pessoa. Portanto, vocês acabaram de dar uma dica deram um conteúdo de valor para alguém que estava interessado em saber como costurar um botão. E a mesma coisa válida para outros tipos de negócios. Portanto, é dar para receber e dar conteúdo valioso de interesse para depois as pessoas vêm ter connosco quando têm interesse e dizem, olha, eu vi tu falaste sobre este assunto. Tenho interesse em saber mais. Portanto, é dar, 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 dar. E é assim que é reciprocidade e é assim que é amizade e é assim que são os casamentos e é assim que são as relações familiares. Então, vamos trazer isto aqui para o online. Nós damos de nós para as pessoas interagirem, sentirem aqui a conexão e haver o feedback e vêm ter nós quando há necessidade de adquirir o nosso produto. Ok? Contar qual é a vossa opinião, não é? Exatamente. Exatamente. Qual é a opinião? Fazer um questionário é muito importante. Se não percebem, não sabem bem para quem estão a comunicar, façam um questionário. Vão às redes sociais, vão ao Google, pelo que eu disse só no início. Redes semelhantes, contas semelhantes às vossas, vocês percebem onde é que eles estão e vê-me, como é que eles comunicam, mas mesmo assim, continuam a ter dúvidas, façam um formulário, o Google Forms, é um bom exemplo, coloquem questões e vocês começam a perceber o que é que a pessoa precisa, quais são as suas dificuldades, quais são as necessidades e quem é o público que está ingressado no vosso produto. E isto é comunicar. Não é mais nada, parece assim, muito complicado no manual. Isto é comunicar. Mais alguém aí que queria dizer alguma coisa para além da Mara? Está aqui a interagir e depois qual é a vossa opinião? Vou pôr aqui para vocês verem a pergunta da Mara. Ok. Portanto, hoje era rapidinho aqui para lembrar que vem aí a Academia Mau. Somos neste momento quatro empreendedoras aqui da equipa das Minhas à Obra que vai trazer cursos na área do empreendedorismo. Eu vou falar de estratégia e comunicação. Vai haver a Sandra Félix que vai falar da área do coach. A Rita é Martin Multinível. A Renata que também vai trazer formações da área dela e depois com o tempo vão vir mais formadoras aqui e juntar-se a nós e trazer conteúdo muito valioso. Para quem tiver interesse em saber mais vou colocar aqui o link para vocês escreverem e darem vossas gestões sobre cursos que gostariam de ver e estamos aqui porque queremos ajudar e o nosso princípio e foi por isso que criamos esta academia que é partilhar convosco o nosso conhecimento. Obrigada, Filipe. Ora, estou atenta a ouvir. Obrigada, obrigada, Filipe. Eu acho que nas feiras também estou aqui e para a semana vai haver ainda mais dicas aqui que no rubro que eu vou criar vai ser interessante. Fiquem atentos. Portanto, como eu estava a dizer, esta academia é nesta fase ainda por cima muito complicada e difícil que estamos a atravessar. Nós queremos partilhar com vocês o nosso conhecimento e trazer aqui à comunidade conteúdo de muito valor. Por isso, juntamos, mais empreendedoras vão se juntar a nós para partilharem convosco o conhecimento e o objetivo central qual é termos sucesso e aí vamos conquistar 2021 porque o ano de 2020 foi assim um bocadinho estranho mas nós conseguimos conquistar o 2021 e não podemos esperar, ok? Portanto, quem tem dúvidas aí sobre comunicação não entrem em contato comigo se estou sempre disponível portanto, vou repetir aquilo que disse foi para comunicarmos bem no online definir objetivos estratégia depois vem o mercado que é nichar o nosso produto depois vem o conhecimento do nosso público e assim construir o nosso avatar e por último conseguimos depois construir conteúdo valioso sabendo quem é o nosso público e para quem estamos a comunicar e não se esqueçam que o online não é só as vossas contas pessoais e privadas pessoais e privadas eu vou riso pessoais e empresariais é também os grupos onde vocês se colocam portanto há um mundo muito vasto onde podem comunicar e levem o vosso negócio para além das vossas redes sociais existem grupos como este eu sei que este é um grupo um bocado fechado que tem aqui umas regras mas existem outros grupos e vocês não precisam de vender há N formas de comunicar sem estar a vender através de perguntas através de formulários através de dicas ok é perceber a necessidade do vosso cliente e perceber o que ele precisa como há bocado dei o exemplo da pessoa que quer cozer o botão e a camisa e não sabe como fazer e alguém entra em contato e dá uma dica e depois até diz olha se precisares mais eu até tenho uma empresa que nós arranjamos pouco e é assim este compromisso esta relação do toma lá da cá do mensor receptor que nós temos que aprender a fazer e não é só virmos aqui para as redes sociais colocamos um post e depois tchau bye bye e vamos embora não ok a pessoa quer atenção do outro lado ela deu-lhes o seu tempo como eu estou aqui a fazer vocês estão aí a dar o tempo para me ouvir e eu tenho a obrigação de dar conteúdo de interesse que seja um conteúdo importante para o vosso negócio ok portanto há aqui uma reciprocidade vamos lá malta isto não é tempo de esperbo eu acho que 2021 apesar de isto estamos a viver vai ser um ano muito muito bom para quem quer e eu estou a ver coisas a acontecer muito boas neste momento estou a trabalhar com cinco pessoas ao mesmo tempo a negócios que a gente pensa isto não vai dar não vai dar certo mas as coisas para quem a outra que está a utilizar produtos de retalho e está a criar almofadas através da roupa reciclada e depois quando começamos a trabalhar e percebemos olha que ideia tão gira tão original que ninguém está a fazer e a pessoa encontra aquilo o seu mercado o Oceano Azul para ali há bocado e consegue conquistar o seu espaço e ir às necessidades das pessoas porque estamos numa fase aqui de repensar como é que nós nos queremos posicionar de repensar até o nosso modo de vida e é uma boa oportunidade para lançarmos ideias inovadoras e criativas está bom? Muito obrigada a todas que estiveram aí depois ponho aqui o link para vocês se inscreverem para saberem que curso é que vem aí dar a vossa opinião o meu nome é Marcos Borralho sou estratégica em negócios digitais e é um prazer estar com vocês obrigada a todas e vamos ter sucesso em 2021 beijinho beijinho grande e vamos ter sucesso e vamos ter sucesso Obrigado.